Esse peso que me pesa, quero que se desprenda Que minha reza seja prece, que a oração me reacenda Esse leve que desejo, quero que me dê leveza Que minha sorte mude, que me faça corenteza Esse beijo de sossego, quero que me seja leve Que a alva-neve consolide, que o bom sol conserve Esse beijo de sossego, quero que me seja leve Que a alva-neve consolide, que o bom sol conserve Esse grilhão que me prende, quero vê-lo ao quebrado Que minha aldeia seja salva, que eu seja um bem amado Essa veia que arrebenta, quero vê-la correr forte Que minha vida nunca morra, que seja viva a minha morte Amém Esse peso que me pesa, quero que se desprenda Valeu Marice, linda letra E aí E aí